Música O nosso agente tem uma convidada mais do que especial, uma cantora, compositora, coreógrafa, estourada em Laude Freitas. O nome dela é Camila Ribeiro. Eu conheci Camila num projeto, num festival de música estudantil de Laude Freitas. Ela participou e brilhantemente foi até a final e deixou todo mundo assim abismado com sua voz e o seu talento. Com vocês, Camila Ribeiro. Oi gente, tudo bom com vocês? Passando aqui pra dar o meu alô, né? Encontrei com essa pessoa sensacional, que é sempre bom revê-lo, né? E estamos aí. Vamos falar de sua carreira, Camila. Você tem alguns clipes lançados aí, clipes lindíssimos, muito bem produzidos. Com música autoral, né? Isso. Estou trabalhando com composições autorais. E de fato é bom conhecer o trabalho. Ela está lá no YouTube com Mila Ribeiro. Já tem três músicas lançadas, dois clipes produzidos. E todos na linhagem do pop. Eu acompanho de tudo, mas estou investindo no pop agora. E é algo que eu gosto mesmo. E tem Vai Querer ou Não, que foi a minha proposta de dezembro do ano passado. Me deu um retorno muito bom, teve uma visibilidade muito bacana. Alcancei mais de 30 mil pessoas, então isso pra mim foi muito positivo. Bacana. E agora eu estou com Quando Eu Mandar, que também está chegando lá nos 30 mil. Que legal. E tem muita coisa pra lançar ainda também. Estou com outras músicas e misturando, né? Sim. Que músico mistura tudo. Eu estou misturando agora, estou jogando percussão, estou jogando de tudo. Até a romântica está rolando. Claro, é porque é inspiração, né? Você se inspira em alguma coisa, você tem que compor e produzir seus trabalhos, né? Você tem algum show pronto? Como é que está a sua carreira artística? Quem quiser lhe chamar? Como é que você está agora? Começamos 2019. Me fale. Cheio de expectativas. Eu trabalho com teatro também e o meu grupo teatral, a Loca de Teatro, né? Que eu participo. A gente, com o espetáculo Mulheres Malês, fomos indicados ao Braskem. Foi mesmo? É. Na categoria de interior. E fomos pra Camaçari e tudo mais. E a expectativa agora é voltada para o teatro. Então, estamos assim na torcida de que a gente seja um dos indicados pra poder rodar a Bahia. O povo tem que votar? Existe voto popular? Na verdade, não. Acredito que não. É a minha primeira experiência com o Braskem, mas parece que é tudo fechado entre eles. Por ele, claro, né? E, claro, pra mim, eu tenho uma experiência com teatro de cinco anos, mas chegar nesse pique é outra dimensão. Olha sobre essa peça. A gente trata os Mulheres Malês, a gente trata sobre o... Mulheres Malês. Mulheres Malês. E trazemos essa proposta de trazer, né? Contar a história de Lauro de Freitas e essas mulheres que estavam nessa guerra e ninguém cita. É muito pouco o material que conta sobre essa história. Então, a gente trouxe essa roupagem e, graças a Deus, está fazendo muito sucesso. O pessoal está muito curioso pra saber. E quem quiser também, a gente vai participar do Marco de As Cênicas. Quem quiser saber, é só entrar lá no perfil Mila Ribeiro Oficial e posto tudo lá, de data, de quando vai ter, da música, do teatro, que a gente já é tudo misturado. Você tem quantos anos, Mila? Eu fiz 18 agora. Olha pra aí, velho. Dia 2 de janeiro, fiz 18 anos. Qual é a importância da arte? Eu, pra você, pros jovens. Falta até palavras pra falar da importância da arte. Eu digo o quê? Eu passei por várias situações complicadas na minha vida por conta de... Certos privilégios não são dados a todos, né? E, então, eu me apeguei muito à arte. Foi eu que me libertou. Eu nunca fui uma pessoa de estar muito na rua, de estar muito... Eu sempre fui muito seletiva. Mas se eu não fosse, talvez, o que me puxou pra não chegar até lá foi a arte. Porque quando a gente se sente deprimida, a gente busca coisas, né? Que não são tão bacanas. E o que me puxou, eu fiquei deprimida, fui pra o quê? Pro teatro, pro cinema, fui fazer peça e eu fiquei... Então, assim, a importância da arte realmente é no crescimento pessoal. E quando a gente cresce dentro de si próprio, a gente traz esse retorno, né? Então, fazer arte, estar envolvido com arte, sensacional pra qualquer pessoa, independente da idade. Pois é, Mila. E você acha que falta projetos que agregam mais jovens na cidade? Bom, eu passo bem superficialmente por essa parte, por conta de que... Eu saí desse processo assim... Eu participei de um projeto social daqui de Lauro por muito tempo. E aquilo dali foi totalmente acrescentador pra mim. Foi a Orquestra de Pandeiros. Foi sensacional, porque eu aprendi muito. É uma das coisas que me fez ser quem eu sou hoje, porque eu estava envolvida com a música. Então, projetos como esses que acontecem, são muito bacanas, mas eu digo, passam de forma bem superficial. Por conta de eu já estar envolvida desde sempre com o teatro, que foi com a Amy Costa, que tem um grupo aloca de teatro, que tem os meninos do Batuque também envolvidos. Te conheci no Festival de Música, não foi? No Talento Musical. É. Então, assim, eu acho que existem projetos, mas tem que ter gente que procure, né? Eu procurei, achei, me encontrei. Projeto existe. Você tem que sair do sofá, sair do celular, não é não? É. Correr atrás da arte. Eu estou aqui, mas eu estou doido para falar de uma pessoa que está ali me olhando, está ali me olhando. Vem cá, vem cá, passou lá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, né? Se apresentar. Aqui, falando em arte, em projeto social, uma das pessoas que me deu a oportunidade, me deu uma oportunidade sensacional. Se apresente, por favor. Fale alto com o microfone aqui, ó. Falei, vou usar aqui. Ju Cobra, movimento hip hop, morador do bairro de Portão e faço parte da cultura da cidade também. Acho interessante essa oportunidade, inclusive quero elogiar a LFTV aí que está fazendo um papel interessante entrevistando os que estão ressurgindo, os que estão surgindo no momento. E pode ser um potencial imenso, né? Que a vista está escondido e realmente uma matéria como essa pode vir à tona. É, de fato. Eu acho que tudo que for para poder divulgar a nossa cultura local, que seja interessante, porque a nossa cultura local pode ser a cultura usada pelo mundo também. Isso depende da gente vender o nosso produto e fazer que esse produto seja viável para as pessoas acessíveis, na verdade. Inclusive, eu gostaria de falar, vai ter a festa aí da cidade, a Festur, e vamos estar participando lá. Inclusive, eu já estou fechando ali a contratação para poder tocar na festa, né? Eu tenho uma banda que se chama Ju Cobra é meu nome, Ju Cobra o Subestimado. E eu estou trazendo... Nós somos subestimados no dia a dia, né? Tem outros aspectos, né? Então, isso é legal porque traz à tona, assim, que você tem que se superar, né? Subestimado é alguém que vem se superando, vem me superando. Viver da arte, né, meu amigo? É, muito difícil, né? Então, nesse plano aí, a gente não faz tu, né? A gente vai estar se apresentando. Inclusive, eu estou te convidando aqui novamente. Ai, meu Deus! Para fazer parte da galera aqui assistindo aí. Vai ser a 15, 16, 17 agora de fevereiro, né? Do ano regente aqui. Então, vamos montar todo mundo lá. É gratuito. Vai ter várias atrações na cidade. Que bacana, que bacana. É um contexto imenso, né? De arte culinária, tudo que você imaginava. Toda parte que envolva a cultura, no geral, vai estar decidido. Ó, quem quiser conhecer o trabalho de Camila, a pessoa vai falar o seu também. Vai estar onde? Onde é que tem o seu canal? Você pode entrar no YouTube, que vai estar lá. Bota lá, Mila Ribeiro. Quando eu mandar, vai querer ou não, muito louca. Que são os trabalhos lançados. Que tem muita coisa para sair em breve. No Instagram, tá Mila Ribeiro Oficial. No Facebook, Mila Ribeiro. Quem quiser entrar em contato, para telefone, é só ligar lá no 9992-3430. Sem o acréscimo do 9. São quatro noves com o acréscimo. Enfim. E o e-mail, para contato, claro. Contato com a Mila Ribeiro. Antes que eu esqueça, contato com a Mila Ribeiro. Instagram da minha irmã. É o site, arroba gmail.com. Falei, Mila Ribeiro Oficial. Tá pronto, Mila Ribeiro, minha amiga. Sucessível, bebê. E esse homem é cobra. Vamos fazer aqui a brincadeira de um rapzinho aqui. Bora, bora. Pra finalizar, é muito importante. O poder do força dos ossos, os antepassados passando adiante. Caiu uma manga no momento, não cortou a gravação. O poder da improvisação é tudo no momento, irmão. LF TV, assista tão bem. Você é cultura em treinamento e você vai se expandir só porque. O importante é sempre sobreviver na quebrada. O importante é sempre andar com a mente engatilhada. O medo não faz nada, a não ser você se recuar. Mas o medo é importante pra você se projetar. Então sempre pense, dê um passo adiante. Nesse momento, Mila, tá do meu lado uma pessoa exuberante. Não só pela beleza física, mas o conteúdo mental. Do meu lado, meu parceiro baterista. Agora apresentador, entrevistador, nunca paga o pau. Eu digo pra você agora só pra encerrar. Muito obrigado pela oportunidade de me comunicar. Aí, tá vendo você? Nossa gente, vem comigo. Até mais.